Companhia da Saúde, drogaria totalmente climatizada, estacionamento na porta, sala de espera, atendimento personalizado e sala de aplicação de injetáveis. Ao meu lado, Dr. Eduardo Eloy. Além da orientação no uso de medicamentos, o que mais a Companhia da Saúde oferece aos clientes? Bom, o nosso forte é a entrega em domicílio. Nós estamos entregando em toda a Baixada Santista. Se você ligar do Guarujá, de Bertioga, da Ponta da Praia, de Mongaguá, a gente corre até você com o seu medicamento. E ainda levamos a maquininha do seu cartão. Nós aceitamos todos os tipos de cartões. Você está precisando tomar a sua injeçãozinha que o médico passou, liga para a gente, a gente corre em casa e vamos fazer essa injeção em domicílio. Outra vantagem também, Bob, que nós oferecemos aqui, é que nós aceitamos o cartão AC Crédito. Que é o convênio direto com a Prefeitura da Praia Grande. Eduardo, e qual é a novidade que você gostaria de apresentar aos nossos telespectadores? Nós temos uma novidade aqui, que é o Imecap. O produto que a Maitê Proença está fazendo propaganda e está usando também. Esse Imecap aqui, rejuvenescedor, ele atua diretamente na pele. Ele estimula a produção de colágeno e, consequentemente, ajuda no rejuvenescimento. E esse outro, o Imecap Hair, que é exatamente para o cabelo, que atua sobre a queda capilar e também estimulando o crescimento e o fortalecimento da raiz do cabelo. E para encerrar, o óleo de coco, que é um produto natural, muito procurado também e muito aceito para emagrecimento. Estas e outras novidades você encontra aqui na Companhia da Saúde. Agora nós vamos convidar o nosso telespectador a vir até aqui. Qual o endereço? Nós estamos aqui na Rua Pernambuco, número 565, Boqueirão, Praia Grande. Telefone? 3474-2131. Companhia da Saúde, a sua saúde em boa companhia.